Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, você está no canal Bíblia de Fato. Para nós é um prazer estarmos aqui mais uma vez para falar sobre o arrebatamento da Igreja. Suas três principais interpretações quanto a este glorioso evento, considerando a volta do Senhor, considerando todos os eventos escatológicos que acontecerão nesse período, como, por exemplo, as modas do Cordeiro, o Tribunal de Cristo, a vinda visível em glória, é preciso que essas três visões relacionem suas interpretações, não lançando fora as outras verdades e os outros acontecimentos. Para isso, nós, neste vídeo, falaremos sobre cinco pontos principais que precisamos tratar quando vamos falar de arrebatamento, sobre a questão das modas e do Tribunal de Cristo. Onde situar? Onde colocar as modas e o tribunal? Nas visões pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. Se qualquer uma dessas visões tiver mais uma complexidade, uma dificuldade de confirmar as verdades bíblicas, conferindo todos os textos com paciência e com honestidade, nós nos aproximaremos de uma interpretação mais bíblica em uma dessas três visões. Então, fica conosco até o final, porque nós veremos cinco pontos principais que tentam nos explicar algo sobre a relação entre o arrebatamento da igreja com o tribunal e as bodas do Cordeiro. Se você ainda não é inscrito no canal Bíblia de Fato, faça isso agora, confira se você é inscrito no canal Bíblia de Fato. Qual a sua visão de arrebatamento? Você é pré-midi ou pós-tribulacionista? Deixe aí nos comentários qual interpretação você se identifica mais. E se você desejar ser membro do canal Bíblia de Fato, você clica aqui em Seja Membro e estará contribuindo com esta obra para levarmos a palavra de Deus de uma maneira Bíblia de Fato, ou seja, conforme a própria Bíblia nos diz. A primeira coisa relacionada às bodas do Cordeiro, que facilitará ou dificultará a interpretação de uma dessas três visões, está em relação a onde acontecem as bodas do Cordeiro. Na interpretação pós-tribulacionista, as bodas do Cordeiro estão no estabelecimento do reino milenar. Então, após a vinda visível do Senhor, a justiça, o juízo, os santos, os bodas e as ovelhas, acontecerá as bodas do Cordeiro. Porém, quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, em Apocalipse 19, 1, o texto diz que o que estava acontecendo nesse momento era no céu. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia aleluia, salvação, glória e honra e poder pertence ao Senhor e nosso Deus. E lá no versículo 7 ele diz E essa questão da esposa está pronta, no versículo 8 diz Então a noiva justificada, recompensada, bem vestida, no céu, está com o seu Senhor para se alegrar da honra e glória, porque chegou o momento do encontro, do encontro da sua noiva com o seu noivo. Quando nós conferimos isso nas Sagradas Escrituras, dificulta para a visão pós-tribulacionista que coloca as bodas do Cordeiro na terra e abre um espaço para os pré- e os midi-tribulacionistas que ainda concordam que a igreja será arrebatada antes dessa ira e desse juízo e no céu estará com o Senhor para celebrar as bodas do Cordeiro. A segunda coisa que precisamos considerar é que as bodas do Cordeiro vão acontecer antes da vinda porque a vinda visível do Senhor está relacionada ao estabelecimento do milênio e o milênio é aqui na terra e nós vimos que as bodas acontecerão no céu então as bodas precisam acontecer antes do estabelecimento do reino aqui na terra então será antes e será no céu Mas em que momento? A terceira coisa que nós precisamos considerar que a igreja já pronta, vestida com as suas vestes de linho finíssimo que são as justiças dos santos descerá com o exército do Senhor que também estará vestido assim É possível relacionar a igreja do Senhor com o exército do Senhor e não apenas isolar o exército como se fossem anjos Em Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e 8 diz que são vindas as bodas e a esposa já se aprontou e foi lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente que são a justiça dos santos ou seja, a recompensa pela vida, pela fé, por estar com o Senhor Já no versículo 14, ele diz E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro mostrando essa pureza, essa justiça e essa recompensa Não há nenhum problema que os anjos do Senhor e a igreja do Senhor estejam nesse momento Porque em outras ocasiões, os anjos e o povo de Deus estão relacionados sempre Até no período em que o Senhor estava aqui na terra os anjos e o Senhor, os anjos e os discípulos estavam sempre presentes nessa obra de trazer o povo mais para perto de Deus de trazer livramento de trazer também uma mensagem de consolação quanto à vinda do Senhor Quarta coisa, se nas bodas a igreja já está com a sua veste nupcial com a sua justiça isso significa que a igreja já recebeu a recompensa E aí nós já situamos o tribunal de Cristo como quando na vinda visível em glória com o seu exército já justificado a igreja já está recompensada Isso coloca o tribunal de Cristo antes da vinda visível em glória e também no céu porque as bodas e o tribunal concluem toda essa justiça para trazer a igreja para o estabelecimento do reino aqui na terra Já a tentativa de colocar o tribunal de Cristo no juízo das ovelhas e dos bodes é improvável, por quê? Porque no juízo das ovelhas e dos bodes estarão lá os incrédulos Já no tribunal de Cristo, nos textos de 1 Coríntios 3 e 2 Coríntios 5 e 10 é o povo de Deus é o juízo que começa primeiro pela casa de Deus como diz o apóstolo Pedro E não há presença de incrédulos no Bema O Bema, ou o tribunal de Cristo é a recompensa dos justos e dos santos Então é impossível colocar o tribunal de Cristo no juízo das ovelhas e dos bodes Isso faz com que esses argumentos coloquem a posição pré-tribulacionista e mid-tribulacionista mais bem relacionado a esses dois eventos que são as bodas do cordeiro e o tribunal de Cristo E isso gerou para os pós-tribulacionistas um grande problema quanto a identificar situar onde acontecem esses dois grandes e importantes eventos para a Igreja do Senhor Perceba que se nós respeitarmos os argumentos das visões diferentes mas respeitarmos ele no sentido de tentar através de alguma interpretação harmonizar todo o contexto bíblico Cada vez mais nos aproximamos da verdade das Sagradas Escrituras Uma exegese sadia nos livrará de heresias nos livrará de interpretações equivocadas E esse é o objetivo de estudarmos as Sagradas Escrituras Estarmos firmes em Cristo para não sermos levados por nenhum vento de doutrina ou coisas que aparecem de repente para tirar o fundamento da obra de Cristo sobre o seu povo Se você gostou deste vídeo deixa o seu like para contribuir conosco Ele é muito importante Se for possível compartilhar este vídeo compartilhe o nosso canal Bíblia de Fato Nós temos uma playlist especial apenas para o arrebatamento da Igreja Então convido você a ir até a nossa playlist e absorver um pouco mais desse conteúdo sobre o arrebatamento Deus abençoe grandemente a sua vida Coloca aqui nos comentários Qual é a sua visão sobre o arrebatamento da Igreja Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Deus abençoe a todos Seus vídeos Obrigado.